Oi, eu sou o Pizani Dark e hoje a gente vai falar sobre Trunk Based Development. Bora lá! Legal pessoal, continuando a nossa série sobre DevOps, hoje a gente vai falar sobre Trunk Based Development. E o que é isso, né? É uma forma de você versionar código, é uma forma diferente de você trabalhar. Na verdade é todo um mindset, não é só a forma de você versionar o código efetivamente, mas na prática, na prática, é uma mudança cultural que precisa acontecer no time para deixar de trabalhar com inúmeras brands, de trabalhar com mergers, por exemplo. Então ao invés de você criar uma branch para cada projeto e depois ficar fazendo merge desses projetos, o que acaba sempre dando ruim, gerando aqueles famosos problemas de onde a minha máquina funciona, com Trunk isso basicamente se resolve, tá? Gera outro tipo de problemas, tá? Nada é perfeito, nada fica aí de graça, sempre tem um trade-off. Mas esse problema, que é um grande problema, né? De testar, gastar um potenço do usuário, da equipe de QA, avaliando para ver se está tudo ok e depois na hora que só para a produção está ruim, isso aí é dizimado com Trunk. O conceito por trás do Trunk é esse, tá? A gente tem aqui uma linha, uma branch só, que é aqui a nossa Master ou a nossa Trunk propriamente dita, tá? E os desenvolvedores, eles trabalham só com ela, tá bom? Então eles vêm aqui e comitam somente aqui. E aí é uma boa prática se fazer aqui esses comites em curto espaço de tempo, tá? De um a dois dias no máximo ali, está subindo para Trunk, tá? E da Trunk aqui para as releases, que é o que acaba indo para a produção, isso aqui é para acontecer somente de forma automatizada, tá bom? Então a ideia é que nunca aconteça um deploy, né? Nunca faça uma virada aqui para uma versão sem ser por uma esteira, por exemplo, de CI e CD, tá bom? Então é só o CI aqui, por exemplo, que vai fazer isso aqui, tá bom? Que vai fazer a gerada das releases, que é o que acaba indo para a produção efetivamente, né? Você vai precisar ter ali o código efetivo que está rodando em produção ou que estava rodando. Então isso você deixa ali com CI e CD. E aí você vai me perguntar, né? Poxa, não fica um caos isso aqui, né? Todo mundo comitando na Trunk, na Trunk, na Trunk? É, fica um pouquinho no começo, sim, tá bom? Porque está todo mundo acostumado a não se preocupar, de repente, com outro projeto. Mas se você começar a trabalhar com microcomponentização, né? Tudo bem pequenininho, ou seja, você tem os seus microserviços, seus microfrontends, e por aí vai, né? O que vai acontecer? Vai ser mais difícil ter concorrência naquele código, porque normalmente quem vai mexer naquele microcomponente está mexendo para um projeto, normalmente é daquele projeto. Então só de trabalhar com microcomponentização já tem de se ir a reduzir e reduzir muito esse problema de competição pelo código, tá? Mas o mundo não é perfeito, né? E muitas vezes aí os nossos microserviços são macroserviços, serviços gigantescos. Então o que acaba acontecendo é que tem sim competição no mesmo código. Acontece, acontece muito, tá? Não é pouco, não. Se isso acontece aí no seu dia a dia profissional, né? De competição, serviços, microserviços que são muito maiores do que o que deveriam ser, de micro só tem ali o nome, isso não é exclusividade do teu projeto ou da tua empresa, tá? Isso acontece no mercado todo, fora do Brasil também é normal, tá bom? E aí o que a gente tem para resolver esse problema? O que a gente faz para dizimar esse ponto? Trabalhar com feature toggles, né? Ou feature flags, como a gente falou no conteúdo passado. Por quê? Porque na hora que o desenvolvedor vai pegar aqui o código dele ou vai fazer o commit dele aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai olhar que existe já ali, de repente, um toggle, né? Que é um if no código, um if ali para determinar se o toggle x está ativo. Ele vai falar, opa, espera aí, esse toggle aqui não é nosso. É de outro projeto, né? E automaticamente, isso é uma coisa que é requisito do DevOps, tá? Não ter silo, não ter barreira de comunicação. Então o desenvolvedor vai ter que ir até ao outro grupo ali, do outro projeto, e bater um papo com ele, entender quando que o projeto dele vai entrar. Se faz sentido o toggle ser um dependente do outro, né? O toggle que ele está construindo agora ser dependente do de cima. Ou, ao contrário, qual projeto entra antes? Esse é o tipo de pergunta que o desenvolvedor vai precisar fazer lá para o outro time, né? Chegar no outro time, olha, estou vendo aqui que você está implementando a funcionalidade X aqui, né? E essa funcionalidade tem um toggle, né? Quando que o seu projeto entra? É o tipo de pergunta que ele vai ter que fazer. E aí, de acordo com a resposta, ele vai tomar a decisão, né? Ele vai trazer para o time e vai discutir a melhor estratégia, né? Se coloca o toggle dentro, espera o outro cara subir, ou se ele coloca embaixo, né? Ou se ele faz uma cópia do arquivo e coloca o toggle antes aqui, coloca uma camadinha de toggle para determinar, né? Para onde vai. Enfim, são coisas aí, são decisões de projeto, tá bom? Mas percebe que você teve aí um rompimento de barreira entre projetos, né? Todo mundo se falando. Ficou um negócio mais aberto, né? A mesma coisa que quando você entra num escritório de uma empresa e tem ali várias salinhas, vários departamentos, né? Várias áreas ali, todas fechadas, né? Você não vê como que é a empresa. Você entra na empresa e você vê um monte de, vê um corredor e um monte de sala, né? Aí, para você entender o que está acontecendo, se alguém ali está no calor do dia a dia, está com pressão, está com prazo atrasado, você tem que bater na porta e entrar e ver, né? Entrar ali dentro da sala e ver. Isso daí é a mesma coisa que trabalhar com branches, né? Cada um está isoladinho ali no teu mundo, você não está vendo nada. E aí, quando você vai para o trunk, é a mesma coisa que esses escritórios modernos, né? Que você entra e olha todo mundo num ambiente aberto, assim. O presidente, o diretor, está todo mundo ali em salinhas, quando tem sala, né? Salinhas de vidro, tudo muito claro, todo mundo vendo todo mundo. Se algum time ali está com a casa caindo, começa a dar problema ali, você já olha a expressão das pessoas, né? Já muda ali, já estimula a colaboração, né? Dos outros irem lá, irem ajudar aquele time a resolver um problema e por aí vai, né? Um ambiente aberto, ele estimula a colaboração. É a mesma coisa a trunk, né? A trunk, ela está ali aberta, todo mundo está vendo o código, todo mundo está colaborando e contribuindo com ele. E se tem algum tipo de problema, tem um flag ali que, poxa, eu vou mexer nesse cara também, é colaboração, é chegar ali no outro time e bater aquele papo pra entender qual entra primeiro, como entra, negociar, né? De repente a implementação, talvez o outro time entre depois e você vai ter que implementar, colocar o seu feature toggle ali antes, né? O seu flagzinho e vai ter que negociar com o outro time pra ele botar o dele ali depois, tá? Lembrando que em vias de regra aqui, tá? De um a dois dias tem que estar subindo o cara, então é sempre coisas pequenas, sempre coisas pontuais. E assim, mesmo que suba desligado, né? E aí, de novo, que entra aquele ponto de comunicação que a gente falou. Subiu pra trunk, tá desligado o código, tá testado, tá tudo bonitinho, não quebra o código, né? Pelo amor de Deus. Mas ele tá desligado, então ele pode subir pra produção sem problema nenhum, tá? O grande ponto é que, de repente, o código do teu colega ia subir hoje e o teu não. Então é por isso que tem que ter sempre ali essa discussão de qual código sobe primeiro, se vai subir ativo ou inativo, né? Identificou ali, precisa realmente bater esse papo, tá bom? E como a gente já falou também, é bem importante que se tenha uma ferramenta pra gerir os toggles. Pra determinar aí quando o toggle entra, quando ele sobe, se ele tá ativo ou inativo, em que ambiente ele tá ativo ou inativo, né? É legal você fazer suas gemudes, né? A partir dos toggles, né? Uma vez que se adota o trunk-based, tá bom? Então é por aí. E aí precisa muito de uma ferramenta pra estar gerindo esses toggles. Afinal de contas, ele tem milhares de toggles, não tá entendendo? São muitos. E aí vai precisar realmente de um lugar pra centralizar tudo isso, pras pessoas consultarem, né? Pras pessoas ligarem e desligarem quando der algum tipo de problema e ter visão do que mais tá encadeado ali quando desligar aquele toggle. Então é isso, tá bom? É bem simples, mas não é fácil, né? É um conceito extremamente simples, mas não é fácil, porque envolve muito aculturamento, tá bom? Mas eu falo pra você uma coisa. É possível você começar a fazer isso no teu dia a dia, ok? Você pode puxar o teu time, começar a trabalhar com trunk e feature toggle ali de uma maneira bem simples mesmo. Baixa ali, de repente, uma biblioteca que trabalha com toggle. Eu mesmo tenho uma, tá? Tá lá no NPM, né? Tá feito em Node. Mas o código é super simples. Você pode pegar aquele código e colocar em qualquer linguagem, tá? Em Java, em .NET, em PHP, não importa. É um código realmente simples ali só pra gerir mesmo o toggle, tá? E é legal que ele tem toda a cadeia, né? Se tiver toggles encadeado, ele trata também. E é isso. Coloca, começa pelo simples, né? Botando ali, de repente, uma biblioteca como essa e começa a trabalhar com trunk no teu time, no teu grupo. Depois você vai expandindo, convida um outro time pra trabalhar desse jeito também. E é assim, tá? Que se propaga uma cultura DevOps, não é? De outro jeito, né? Passo a passo, equipe a equipe, vai construindo, né? Se for top-down, não rola. Tudo bem? Então, começa seus experimentos hoje mesmo aí com trunk, com feature toggles e traz aqui nos comentários pra gente sua experiência. Bacana? Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.